Quartou, 18 de agosto de 2021, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a melhor quarta que o Criador preparou para a sua vida. Vamos cantar essa canção, na sequência, uma palavra para você. E mesmo assim, meu amor, aleluia, o amor insistiu em andar, o amor insistiu em andar em direção a luz. Pra me salvar. Um dia incrível pra você. Me amou. Em meio à sujeira e ao caos me encontrou. E mesmo assim, meu amor, nem o pior dos meus pecados te parou. E mesmo assim, meu amor, mesmo assim, meu amor. Meu amor, aleluia, o amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção a cruz. Pra me salvar. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. O amor insistiu em morrer. Eu tenho certeza que o Criador preparou algo muito especial pra você nessa quarta-feira. Então, deixe fluir o que o Senhor preparou pra sua vida e pra minha vida. Logo após essa canção, temos uma palavra pra compartilhar. Sobre os meus erros, sobre as limitações, teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o pecado, sobre o engano, e sobre a morte, teu amor triunfou. Sobre os teus medos, sobre os meus erros, sobre as limitações, teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o engano, e sobre a morte, teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o engano, e sobre o amor triunfou. Essa vai ser uma quarta-feira excepcional. O Criador preparou uma palavra exclusiva pra você começar o seu dia hoje, meditando e vivendo aquilo que o Criador sonhou pra mim e pra você. Já já eu compartilho essa palavra Assim que acabar essa canção Sobre os meus erros Sobre as limitações Teu amor triunfou Sobre o pecado Sobre o engano E sobre a morte Teu amor triunfou Olha que coisa linda O amor insistiu em me amar O amor insistiu em andar Em direção à cruz Pra me salvar Aleluia O amor insistiu em morrer O amor insistiu em vencer Pra que eu tivesse vida Aleluia 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 Seja bem-vindo ao dia 5 do nosso estudo Do livro Universidade da Vida Do César Castelhanos Estamos com o tema de hoje A oportunidade de provisão A oportunidade de provisão E a gente tem meditado nos últimos dias Sobre o filho pródigo E o encontro que ele teve com seu pai E tudo o que foi acontecendo com ele Ontem nós falamos sobre a troca de vestes Que o pai preparou pra ele E hoje eu quero começar com você Te contando o que é que o pai preparou Além de solicitar vestes novas Um anel de autoridade Novas sandálias pro seu filho Em Lucas 15 No versículo 23 Diz assim Também Trazei o novilho gordo E o preparai Comamos Façamos uma grande festa E regozijemo-nos Porque este meu filho Estava morto E voltou à vida Estava perdido E foi encontrado E começaram a celebrar O regresso do seu filho Todos os dias Deus nos oferece Uma oportunidade De regresso De volta De retorno E aquele filho Quando ele retorna Além dele receber Todos aqueles presentes do pai Todas aquelas roupas Aqueles anéis Aquelas sandálias Aquele abraço Aquele acolhimento Ainda o pai preparou pra ele Uma festa Preparou uma festa Mandou Olha, pega um novilho gordo E prepara Porque nós vamos comer Nós vamos nos alegrar Porque meu filho voltou Meu filho estava morto Meu filho reviveu Vamos fazer uma festa pra ele E assim é o nosso Pai Celestial Quando nós decidimos Voltar pros seus braços Então ele prepara Para nós uma festa Ele quer Preparar um banquete Pra nos receber Porque tudo que ele tem Pra nos dar É amor Tudo que ele tem Pra nos dar É o melhor Que ele preparou Pra mim E pra você Pra mim E pra você Mas teve uma outra história Na Bíblia Muito interessante Muito interessante De um outro personagem Chamado Abraão E em Gênesis 22,2 Pois diz assim Deus falou Que Abraão E aí ele vai E aí ele vai E diz Pai Eu preciso te perguntar algo Eu posso te fazer uma pergunta E o pai Certamente Claro meu filho Pergunte E aí vem a pergunta Em Gênesis 22,7 Pai Pai Pai, tá aqui o fogo Tá aqui a lenha Mas Onde está o cordeiro Para o holocausto E pra quem E pra quem é pai Pra quem é mãe Deve imaginar O sofrimento Que Abraão Já estava passando Pela situação O sofrimento Que ele já estava passando Só de imaginar Que teria que oferecer O seu filho Agora imagina O próprio filho de Abraão Perguntando ao pai Pai Cadê? Cadê? Tá aqui o fogo Tá aqui a lenha Mas Cadê pai? Cadê o cordeiro? E como o pai Abriria A boca Pra olhar pro filho E dizer Filho Você será o pé Você será o cordeiro Mas naquele momento Abraão Ele Tinha tanta intimidade Com Deus Tanta comunhão com Deus Que eu fico imaginando Que dentro dele Ele perguntou a Deus Senhor O que que eu falo Pra meu filho? É muito difícil É muito difícil pra mim Chegar pro meu filho E dizer Será ele Me dá sabedoria Me dá orientação Como eu posso dar Essa resposta Pra meu filho E imediatamente É como o Espírito Santo Fluindo Fluindo Proverá Proverá Para sacrificar Para sacrificar o seu filho Houve uma voz do céu Do próprio Deus Que grita E diz Abraão Abraão E ele responde Eis-me aqui E Deus diz Não estendas A tua mão Sobre o menino Nem lhe faças nada Porque já sei Que temes a mim Por quanto Por quanto me entregaste O seu filho O seu único filho Isso está registrado Em Gênesis 22 Versículo 11 e 12 Naquele momento Abraão entendeu O que aconteceria Mais na frente E o que definitivamente aconteceu Um pai Que entregou O seu único filho Em amor Por mim E por você O momento em que Deus entrega Jesus Pra morrer na cruz Para que hoje Eu e você Tivéssemos liberdade Pra que hoje Eu e você Fôssemos livres Do peso Do pecado Da culpa Do pecado A Bíblia diz Que Jesus Ele levou sobre si Naquela cruz Tudo De ruim As nossas dores Os nossos sofrimentos As nossas doenças Enfermidades Dificuldades Lutas Jesus Ele levou sobre si Pra que hoje Eu e você Tivéssemos vida Saúde Paz Alegria Felicidade Pra que tivéssemos Prontos Pra viver É a essência Do amor De Jesus Mas Talvez você esteja Pensando assim Ah Zandra Então por que tem Hoje existem Doenças Existem lutas Existem dificuldades Por conta Por conta do pecado A Bíblia diz Que toda vez Que nós pecamos O salário Do pecado É a morte Mas precisamos Lembrar Que para todo Pecado Existe um arrependimento E para todo E para todo arrependimento Existe um pai De braços Abertos Nos esperando Para nos acolher E quanto mais Caminharmos Próximos Ao nosso pai Quanto mais tivermos Intimidade Com nosso pai Comunhão Com nosso pai Quanto mais perto Dele Estivermos Mais fortes Estaremos Para vencer Todas as lutas E dificuldades Que essa vida Nos ofereceu E eu quero te convidar Hoje Para você dar A você mesmo A você mesma A oportunidade De experimentar Uma vida Intensa Ao lado de Jesus Uma vida De intimidade De relacionamento Com Jesus Eu lembro Que eu conversei Com uma amiga Recentemente E perguntei Como é seu relacionamento Com Jesus Ela falou Relacionamento? Eu sei quem é Jesus Mas como assim Relacionamento? E quando eu falo De relacionamento É de você ter Amizade com ele É de você conversar Com ele Quando você acorda É de você conversar Com ele ao longo do dia É de você conversar Com ele Quando você vai dormir É de você saber Que você não está sozinho E que diante De qualquer dificuldade Que possa surgir No seu caminho O sangue de Jesus Está sobre você Para te proteger Para te fortalecer Para te sustentar Para você vencer Qualquer limitação Que possa surgir E a tarefa Do dia hoje É Tome a decisão De ir ao encontro De Jesus Com todo o seu coração Com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Agora chegou o tempo Não prorrogue esse encontro Não prorrogue esse dia Hoje mesmo Converse com ele Hoje mesmo fale Senhor Jesus Eu tenho Participado Do devocional Com Zandra E ela tem falado Sobre esse relacionamento Contigo Eu quero ter Esse relacionamento Contigo Fale com ele Abertamente Me ensine A ouvir a tua voz A entender A entender aquilo Que o Senhor Que o Senhor Quer para mim Para que o Senhor Possa guiar Os meus planos Guiar a minha vida Para que eu possa Ser feliz Encontrar essa real felicidade De caminhar Ao lado do teu amor Porque o teu amor Triunfo O teu amor Triunfou E é esse amor Que eu quero viver Próximo a esse amor Conectado a esse amor Conectado a esse amor Junto desse amor Porque quem tem o amor De Jesus É capaz de vencer Qualquer falta de amor Nesse mundo aí afora Tá bem? Deus abençoe seu dia Deus abençoe sua vida Uma quarta-feira Excepcional pra você Beijo no coração A gente se vê Amanhã Tá bem? Teu amor Triunfou Sobre o pecado Sobre o engano E sobre a morte Teu amor Triunfou Deus abençoe seu dia O amor insistiu em me amar O amor insistiu em amar